Música Fala ai carones, voltei nesse vídeo pessoal Eu to trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft E seguinte galera, no vídeo de hoje Eu me transformei no Kick the Buddy por um dia no Minecraft Isso mesmo, como vocês podem ver Eu to aqui dentro daquela caixa Igualzinho no Kick the Buddy Só que era no Minecraft E vamos ver o que vai acontecer comigo hoje Mas antes de começar o vídeo Eu quero ver todos vocês clicando no gostei E se inscrevendo Então agora todo mundo tem que clicar no gostei E se inscrever Já fizeram isso? Então bora pro vídeo Então pessoal, como eu falei Eu sou o Kick the Buddy E hoje, quem vai tentar jogar comigo Quem vai tentar me matar é ele Olha quem tá aqui Olha quem tá aqui E aí galera, aqui é o Razor O Razor Que é você que vai me desafiar É eu mesmo Buddy É eu mesmo Buddy Olha só, eu tenho um desafio pra você Que desafio? A cada coisa que você conseguir sobreviver Você ganha um dólar Então peraí, peraí, peraí Deixa eu ver se eu entendi Se eu sobreviver Cada vez que sobreviver Você me dá um dólar Sim Oh louco Vou ficar rico então Mas se eu sobreviver eu Ah, oxi Ah, coitado Quer ver? Oh, oh, oh Tenta aí Tenta sorte Oh, oh, oh Ih, eu desviei Oh, oh, oh Eu sou ninja Eu desvio de tudo Não corre, não corre Não corre de mim Ai, eu sou muito ninja O que que deu Buddy é ninja Ai, ai, pode acertar Oh Ai, tá fazendo cosquinha Tá fazendo cosquinha Tá fazendo cosquinha Peraí Acho que deu ruim, mano Opa Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí Calma aí Não, cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? Eu sobrevivi? Ah Calma, ah, o que é isso? Ai, ai Acho que você Você não aprendeu Que eu sou o Kik The Buddy, mano E nada vai conseguir Me deter Porque eu gosto disso, mano Olha lá Ih, já era Não dá, não Dá nada, ó Ai, ai Eu tenho um poder especial Agora que você sobreviveu Aos shurikens do Naruto Eu tenho um outro negócio Pra tentar usar contra você Ah, eu quero saber o que é, mano Deixa eu ver o que é Então vai, então, hein Opa, opa, opa Calma aí Calma aí Vamos conversar É, vou conversar nada Calma aí Não, as coisas não funcionam assim Calma aí Tá Dá um tiro pra eu ver Um tiro pra testar Pra testar Vamos ver Eita Fez cosquinha Fez cosquinha Não deu nada Nossa Olha como encontrou Cheio de flechada Pelo amor de Deus Opa, mano O que você estava falando aí? Não, eu estava distraído Eu estava distraído Foi sem querer Você estava falando aí, barulho Não, foi É que eu estava distraído Dá mais um tiro Dá um tiro pra você ver Ah, é? A camisa na arma? Vai, vai Tenta a sorte Tô vivo Eu tô vivo Você estava ligeiro agora Correndo Tô ligeiro, mano Eu não sou bobo Olha, olha, olha Eita, eita Olha, olha Quebrou até a parede aqui Caraca Não é possível Como é que você não foi agora? Ah, porque agora eu estou bom Essa arma aí ficou ruim Eita Eu vou te dar já um dolazinho aqui Ah, sobrevivi, mano Beleza Eu estou com 3 dolazinhos Agora eu vou tentar então Usar uma mais potente Calma, 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 calma Calma, calma Deixa eu ver Deixa eu analisar Deixa eu analisar Essa aqui é a MP7 Oh, mano Calma aí Eu vou ficar aqui Vou ficar mais longe, né Vou ficar meio longe aqui Ei, o que é isso? Oxi Nem esperou, mano Se prepara Então vai, pode ir, vai Tenta a sorte Só foi um teste Pra você ver como é que já funciona aqui a parada Me pegou distraído Vou pegar esse dinheiro de volta Não vai Me pegou, você me pegou distraído Oh, vai Vou parar de novo Tenta a sorte, vai Vamos ver se eu não consegui sobreviver Vamos ver Eita Eita Sobreviver Essa arma é boa, mas não é tanto Ela é boa, mas não é tanto É, então tá bom Então, agora Última chance com ela Vai Errou tudo Estamos aqui, ó Mais um dólar pra você Aê, mano Ganhei Quatro dolinhos Aí sim Espera, tá comemorando muito cedo Agora eu tenho uma outra Ô, louco Mas você não cansa de ter arma, não? Essa daqui é a Scar Conhece? Ai, meu Deus do céu Essa eu conheço Calma, deixa eu ficar pra longe Tenta a sorte Vai, um tiro pra ver Pra testar Um tirozinho Ô, louco Isso foi um tiro Ai, calma Ai, o que que é isso? Ah, tá A gente vai ficar matando Você é capaz de vir contra a Scar? Eu sou Quer ver? Tenta a sorte Vai, tenta a sorte Posso começar, então? Vai, tenta a sorte Eita Meu Deus do céu Sobrevivi Sobrevivi Você tá esperto Tenta, tenta a sorte Sobrevivi de novo Eita Meu Deus Ah, tô vivo Tô vivo Tô vivo Não me mata nunca Eu sou o Kick The Buddy Agora, minha última tentativa com ela Vai Ih, peraí Ih, deu ruim Peraí Agora vai Tenta Ih, tô vivo Acabou minha bala, droga Quero meu dinheiro Cadê? Então vamos fazer assim, ó Toma aqui mais um dólar pra você Aí Vou montar dois dólares essa vez Ó, louco, hein Tá Agora é o seguinte Eu vou montar pra você um desafio Que desafio você vai fazer? Eu vou montar um desafio pra você Se você conseguir chegar até o outro lado desse desafio Você ganha cinco notinhas dessas Nossa Cinco dólar? Cinco É, cinco Mas pra isso Que isso Você vai ter que passar por aqui, ó Peraí Quero ver Quero saber Fica virado pra lá Fica virado pra lá Não pode ver? Não pode ver, não Ih, galera Ele tá achando Não peguei, não Não peguei, não Não peguei, não peguei Tô aqui, ó Tô de boa Pode montar Pode fazer o seu desafio Porque, mano Eu sou o Kick The Buddy Então quer dizer Que ninguém nunca vai conseguir me derrotar Porque, mano Eu sinto cosquinha Apenas cosquinha Quando vocês fazem isso Certeza absoluta? Ah, certeza Totalmente absoluta Porque eu sou a pessoa mais forte do mundo Não sinto dor em nada disso Uhum Então tá bom É o que vamos ver agora Eu sou blindado Meu corpo é blindado, rapaz Tá ligado? Porque o bagulho é sinistro Eu sou blindado Calma aí, então Que nós vamos ver isso aí agora Pode montar aí Quantos desafios você quiser Você pode fazer o que você quiser aí Que eu vou conseguir passar de todos eles Porque eu sou muito bom Beleza Tô quase acabando aqui, Jaca Quero só ver Eu vou espiar, vou espiar, vou espiar Não, não vale espiar Opa, opa Eu vi o negócio ali Não vale espiar Eu vi o negócio ali Que eu vi Olhei de novo Olhei de novo Não vale Tô ficando curioso, mano Que que é isso aí que você tá montando? Tô ficando muito curioso Eita, caraca Olhei de novo Não olha Não pode olhar Mas isso aí eu vou ter que passar por isso? Como é que é? Tipo uma ponte? Sim, você vai ter que passar por esse desafio aqui Se você conseguir chegar até o final Você ganha aí os seus Cinco maguinhas E se eu não conseguir? O que que vai acontecer comigo? Dois, três, quatro, cinco Se eu não conseguir é uma pena, né? Porque aí você vai partir dessa pra pior Ah, então Ou eu fico rico Ou então eu morro É isso? Exatamente É, eu acho que eu vou preferir ficar rico, mano Eu acho que eu tô preferindo isso Certo? Opa, eu vi Eu vi Tem lava Tem lava Ai, meu Deus do céu Tem lava, pessoal O que que será que vai acontecer, mano? Acabei Agora é o seguinte, Bundy Você tem Que começar daqui, ó Daqui, tá? Tá, tô aqui, tô aqui E agora? Agora Esse daqui é o primeiro Mas não vale ficar clicando, né? Ah, eu descobri O Bundy é muito esperto Tá Então vai Você tem que passar Mas não pode bater em nada, tá? Se você chegar até aqui Ganha aí Se chegar aí no final, ganha Sim, ganha o dinheiro Tá, então calma aí Seja o que Deus quiser Vamos lá, Bundy Quiii 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 Passei Não, peraí Agora fica aqui Fica aqui, então Eu sou o Kik The Party Eu sou muito inteligente Você tem que chegar até aqui de novo Então, até aqui, ó Tem que voltar? Se chegar até aqui Você ganha mais três Mas olha só É o seguinte Agora não pode passar Correndo desse jeito Que nem louco, não Tá Eu vou deixar meu dinheirinho aqui Que eu sou morrer Não quero perder meu dinheiro, não Não vou deixar aí Eu acho que eu vou ganhar, hein Ah, não vai não Sai daqui Sai de perto meu dinheiro Então vai, vai Quero ver se vai conseguir voltar Não Não Eu caio Não Meu dinheiro Joga fora Toma Eu vou perder meu dinheiro Você tá queimando meu dinheiro Vai, eu vou te dar mais uma chance Vem cá, vem cá Tá, eu tô indo Tô indo Calma aí Mas não pode ficar, tipo, correndo Tanto, tão Igual você fez outra vez Tá Opa Ai, não Ai, meu Deus Não, não Eu tô vivo, tô vivo ainda Tô vivo, sou o Bunny Tem que voltar aqui Tem que voltar aqui Calma aí Eu vou pegar só um negocinho aqui pra mim Uma comidinha aqui pra eu comer Aí, comer a comidinha aqui Deixa eu ver Pode, que não pode Pera aí Não, aí não pode Ah, não pode Achei que podia Não pode não Calma aí Tá Agora eu vou completar Vou completar o desafio Pode ir, pode ir Pera aí, pera aí Acho que você tá se dando muito bem Porque isso aqui tava burlado Pode ir agora Pode ir agora Pode Tá Eu venho aqui Aí eu venho aqui Pera, pera, pera Ah Opa Passei Ah Não Ai, ai, ai De novo Ai, ai Quebrou Ihhh Pera, pera Agora eu descobri Eu descobri aqui Não Por que É impossível, mano Ah Calma aí Calma aí Eu só vou pegar um alimentozinho aqui pra mim Calma aí Calma aí Será que vai passar? Vou ir, ó O Bunny, o Bunny, o Bunny, gente Ó, ó, ó Vem pra cá Agora calma, calma Quero ver se vai conseguir Wow Olha o cara Olha o cara Olha o cara O que que tá falando aí? O que que tá falando aí? Não falei nada, não falei nada Não falei nada Quer saber de uma coisa? Eu sou o Geek The Bunny, galera Por um dia no Minecraft Eu espero que vocês tenham gostado Então deixa o seu gostei Se inscreve nos nossos canais Fique com Deus Até o próximo vídeo E tchau Croninhos e croninhas Sabia que agora você já pode ter o bonequinho do Cronos na sua casa? Isso mesmo, galera Você já pode comprar esse bonequinho E pra comprar é muito simples É só você entrar no primeiro site Que tá aqui embaixo do vídeo Entra lá e compra E garante o seu bonequinho do Cronos